Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderia e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. As pessoas, como seres humanos mesmo, a gente sempre busca uma chamada falácia narrativa. A gente precisa de uma explicação para os acontecimentos. Sendo que muitas das vezes os acontecimentos não tem explicação, eles acontecem. E aí as pessoas querem dizer que aconteceu isso por conta daquilo, aquilo por conta disso. Então é um negócio que não tem sentido algum você ficar tentando procurar uma narrativa em um mercado completamente caótico que você não controla e nem domina nada. Então o único foco que as pessoas têm que ter, brother, é na exposição delas. Nunca deixe de pensar na sua exposição. A sua exposição é o seu portfólio. Foque em onde está o seu dinheiro. Distribua o seu dinheiro nos cantos que você acredita que vai ser bom para você. Proteja o seu portfólio, que somente ele vai poder te proteger em algum dia. Entendeu? Então não fique pensando em político A, B, C, D, se tiver em mercado futuro, se vem não sei o que. Porque se você operar o mercado futuro, aí você tem que pensar no mercado futuro. Se você opera opções, você tem que pensar em opções. Mas se você não faz isso, para que você vai pensar nisso? Nem pense nisso, mano. Está ligado? É só coisa que você vai trazendo para a sua cabeça ali. É muito viés de confirmação. Porque assim, todo dia o preço vai ou subir ou vai cair. E assim, cara, se você pega a perspectiva do Bitcoin nos últimos 12 anos. Cara, você tem lá 2013 que caiu, 2018 que caiu. Cara, se você tira o zoom do gráfico, é só alta. É milhão por cento de alta. Milhões por cento de alta. Cara, é muito fácil eu pegar um viés de confirmação. É o que o pessoal chama de cherry picking, né? Que você escolhe aquele período e fala assim, ó, vai acontecer isso. Porque no passado aconteceu. Aí você ignora o todo e pega um determinado valor. Cara, eu já ouvi isso, Caio, desde que eu comecei, era tudo. Era assim, ó, maio tem uma feira chamada Consensus lá em Nova Iorque. E aí o papo era o seguinte, todo mês de Consensus o Bitcoin sobe. Claro que o Bitcoin sobe. O Bitcoin sobe há 12 anos todo ano. Qualquer mês que você fizer o Unidunit vai subir, né? Ah, todo ano novo chinês o Bitcoin cai. Então fica sempre esse negócio, né? E aí o cara pega um viés de confirmação e embasa naquilo. O cara que eu digo é qualquer pessoa, né? A gente tem análise e analistas pra tudo quanto é lado. E o que eu tento fazer aqui é dar uma desmistificada nisso. Cara, pode acontecer? Pode. Pode acontecer. O maluco pode estar certo? Pode estar certo. O lance é o seguinte. O acaso. Qual que é a probabilidade do acaso estar agindo nisso? Né? Exato. Qual que é a probabilidade do acaso estar agindo nisso? Eu acho que é maior. Eu acho que a probabilidade do acaso é maior do que qualquer uma dessas narrativas aí que foram criadas. Eu acho também. Eu acho também. O lance é o mercado está subindo. Ah, esse mês não tá tão legal. Não tá tão legal, mas também não tá ruim. O Bitcoin abriu... O Bitcoin abriu 45, tá 52. Pô, ruim não tá. Não tá do jeito que a gente queria, mas ruim não tá. Se você pegar o ano passado, a gente ficou seis meses entre 10 e 12 mil. A gente ficou seis meses onde o Bitcoin mal oscilou 2 mil dólares pra cima ou pra baixo. Cara, a gente subiu sete mil esse ano, esse mês. Sete, oito mil esse mês. Então, né? Eu tento desmistificar isso aqui, mas eu entendo que esse tipo de assunto vende pra caramba. Eu abri um vídeo aqui amanhã e falo assim, olha... Ah, sei lá, cara. Toda vez que o carnaval, a mocidade independente de Padre Miguel ganha o carnaval, o Bitcoin sobe mil por cento. Vai... Porra, vai ter gente pra caralho, entendeu? Então, eu vou sempre rebatendo isso, independente de quem seja. Não é uma exposição a fulano ou beltrano. Eu falo sempre isso aqui. E, principalmente, Caio, quando o cara dá data e valor. Aí eu fico pistola. É, velho. Aí é pior. Ó, o Bitcoin vai bater 37 mil... Ele tá assumindo que ele sabe, né, velho? Aí é putareia, velho. Ele tá assumindo, não. Ele tá tendo arrogância suficiente pra dizer que ele está certo do que o mercado vai fazer. E aí, eventualmente, um cara ou outro vai acertar. Porque o que acontece? Você tem um milhão de analistas falando um milhão de coisas. Um desses caras, ou dois, ou dez, vão acertar em algum momento. Aí o cara fala, tá vendo como eu sei? E aí, o que a gente diz, né? É o acaso agindo mais do que uma correlação de verdade.